Camila Ate Mãe Sazã Jaukã Ngocodã Jamila Wata Opa Sarangã Kau Jamila Wadatã Necau Asta Mãe Mesa Sarei Kisah Kau Mesa Sarei Kisah Kau Mesa Sarei Sarei Watata Wate Jau Mesa Sarei Kisah Kau Mesa Sarei Sarei Watata Wate Ata Mete Jamila Wata Uru Moat Tambo Kau Aache Joomai Pagamolo Ine Baba Jamila Wata Takkul Hakki Rombo Gere Kau Mesa Opa Ki Padangã Pagamolo Ine Baba Jamila Wata Jamila Wata Pagamolo Inectica Brasil Shebang Morro Minha 樹 Já me levou a tal, o passarão é que eu, Jamila Até mais asasar, já o que eu, Kogoda Já me levou a tal, o passarão é que eu, Jamila Wara, tá na Jawa, esta malha em mesa Sae, que sae, que sae, que sae Wat a tal, oarte jao me epe Sareque sa recompensa Sae, que sae, que sae Wat a tal, oarte ata me epe Jamila a tal, o armo tambo Come what, seoro mai pangamolo, Here, Babajari uruweto Jamila wata, taturaki rombo Kereka me o pakiparanga, gaya po meru nenera Jamila wata Jamila wata Jamila wata